Eu vim aqui principalmente hoje comunicar a exoneração do vice-presidente de futebol Alcides Antunes e uma mudança no modelo, na política do futebol do Fluminense. E o Fluminense tem hoje muita vontade sim de ser campeão estadual em 2011. Está muito dedicado a isso, apesar das pessoas dizerem que o Fluminense hoje pensa muito no Libertadores e pouco no estadual. O Fluminense pensa em ambos com a mesma dedicação e tem a mesma vontade de ganhar ambos. Ocorre que, de duas, três semanas para cá, por incrível que pareça, o Fluminense passou a ser objeto de seguir das crises que não existiam aqui dentro. Eu me lembro, até de certa forma, eu lembro um pouco o roteiro. A primeira vez que eu me surpreendi com a imprensa, aí não é nada pessoal contra ninguém, pelo amor de Deus, não é isso, mas com a informação colocada na imprensa, foi numa segunda-feira, o Fluminense jogou, e numa segunda-feira, numa parte na coluna do jornal, dizia que eu tinha problemas com o Muricy, o Muricy tinha problemas comigo. Fora! Eu conversei com o Muricy poucas vezes na minha vida. E, às poucas vezes, foi sempre conversa de apoio. Conversa em que eu apoiei a luta dele e a briga dele pelo seu treinamento, na qual eu contei para ele um pouquinho do Fluminense, e na última vez que nós estivemos juntos, no almoço, eu conversei com o Muricy sobre a ideia nossa de, para o futuro, passar a investir também em atletas que poderiam rentabilizar o clube. Nós precisávamos, além de ter um desempenho esportivo, para um clube que tem quase, tem mais de 350 milhões de dívidas, e toda essa necessidade de infraestrutura que nós estamos discutindo, a gente tem que, obviamente, sempre casar o resultado esportivo com a rentabilização do clube, coisa que não houve planejamento por parte do clube. Então, o nosso patrocinador fez um mega investimento no futebol, é o melhor parceiro do Brasil, conseguiu, com esse trabalho, nos brindar com esse título brasileiro, mas o lado do clube ficou completamente abandonado. E nós estamos aqui, desde o dia 21 de dezembro, para mudar essa história, para criar o Fluminense de novo, para tornar o Fluminense forte, moderno, inteligente, inovador. Gente, vamos pensar juntos. Eu tenho dois meses que eu assumi, e considera que eu assumi no Natal e no Novo. Como é que eu, um clube que não tem centro de treinamento moderno, há 30 anos, você quer que eu entregue um centro de treinamento no dia seguinte? Eu acho que é uma cobrança até indevida. Eu acho que as pessoas têm que colaborar. Elas têm que apoiar um trabalho que a gente está buscando de construir o centro de treinamento, que nós sabemos que é extremamente necessário. A mesma demanda que as pessoas têm pelo centro de treinamento, eu tenho. Eu quero que o Fluminense tenha um centro de treinamento amanhã. E nós estamos envidando todos os nossos esforços para que o Fluminense tenha um ótimo centro de treinamento no tempo mais breve possível. Não é uma caça às bruxas contra ninguém, mas é uma tristeza que a gente vem encarando há muito tempo. E a gente quer mudar tudo isso. Portanto, em razão dessas crises que foram continuadas na imprensa e que não existiram, primeiro a minha com o Muricy, depois era o Cid com o Muricy, depois era o Peter com o Cid, o presidente com o Cid, depois era não sei quem, foram crises que eu nunca vi a crise. Eu nunca participei dessa crise. Então o meu nome estava sendo envolvido em crises que nunca haviam ocorrido. Cada um tem sua opinião, e a opinião nós temos que respeitar a opinião. Então, a partir de hoje, muda a gestão do futebol do Fluminense. Em que sentido? O vice-presidente do futebol que deixa, eu quero agradecer a ele do trabalho, reconheço o papel importante que ele teve no desempenho do time no Campeonato Brasileiro de 2010, reconheço tudo o que ele fez, mas hoje a gente precisa e tem a necessidade da mudança. Nós precisamos hoje contratar um gerente executivo para o futebol, nós precisamos ter um vice-presidente, que é um cargo não remunerado. Esse cargo tem que ser estratégico, ele tem que ser um cargo institucional, estratégico e não operacional. Então muda essa estrutura, a estrutura passa a contar com um gerente executivo, a estrutura passa a contar com um coordenador técnico para fazer a integração base de futebol profissional, que participe dos dois, e no resto continua o mesmo funcionamento. Apenas vai ter que haver uma adequação para isso. E o planejamento e os objetivos passam a envolver não só o fantástico resultado esportivo, mas que esse resultado esportivo traga para o clube uma rentabilização.